Eu era o dono do mundo e tudo era feito pra mim Hoje está tudo mudado, ninguém mais quer fazer assim Sempre vestia as melhores roupas que costuravam pra mim Hoje está tudo mudado, ninguém mais costurava assim Sempre comia os melhores manjares que cozinhavam pra mim Hoje está tudo mudado, ninguém mais cozinhava assim Sempre bebia dos melhores vinhos que todos traziam pra mim Hoje está tudo mudado, ninguém mais traz vindo assim Por todos os lugares que eu ia, as portas se abriam pra mim Hoje está tudo mudado, as portas se fecham assim Eu costumava dançar um dobrado, com todas as palmas pra mim Hoje está tudo mudado, ninguém mais de palmas Eu costumava morar num sobrado, com todos os quartos pra mim Hoje está tudo mudado, não tem nenhum quarto assim Eu costumava gastar meu dinheiro, comigo e com mais ninguém Hoje está tudo mudado, não tenho nem mais um vim bem Hoje está tudo mudado, ninguém mais quer saber de mim Hoje está tudo mudado, ninguém mais quer saber de mim Hoje está tudo mudado, nunca mais quer saber de mim